Muito boa tarde. Eu recebi na minha secretária eletrônica uma informação bombástica. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço aprovou um orçamento de 35 milhões de dólares para construir um murro. Todos nós sabemos que o compromisso que o presidente João Lourenço assumiu desde 2017, que herdou o poder do presidente José Eduardo Santos, jurou que vai combater a corrupção, vai promover a transparência, vai promover a meritocracia no acesso aos fundos públicos. Mas a sua governação tem sido marcada por um tipo de corrupção ainda mais grave que anterior, que é escolher a dedo uma empresa com que se simpatiza, de seus amigos ou parentes ou aqueles com que ele se simpatiza e faz a entrega direta dos negócios multimilionários com o Estado, o que ele chama contratação simplificada. Contratação simplificada ou ajuste direto. O país não está em emergência. Não há emergência. Nós tínhamos pedido ao presidente João Lourenço reiterar das vezes que declare o estado de emergência por causa da crise, da pobreza abjeta, fome que marca o angolano. O presidente não aceitou. O presidente disse que o nosso país não tem fome. São os inimigos da paz que andam ali a dizer fome, 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 fome. A fome é relativa. Por isso não há necessidade de estado de emergência. Mas as contratações diretas, as próprias contratações simplificadas, só se justificam se o país estivesse em emergência. Como nós não estamos em emergência, era preciso lançar um concurso público para que as empresas idóneas, as empresas transparentes, as empresas com méritos, com habilidade de conhecimento e competência, transparência conhecida de forma concorrencial, competitiva, deviam então pleitear essa convocatória, essa chamada para apresentar as melhores ofertas e ganhar esse concurso público e, por esta via, executar uns negócios com o estado. Não. O presidente João Lourenço entrega o dinheiro diretamente aos seus amigos, às empresas de seus amigos, de seus parentes, etc. Não existem mais em Angola concursos públicos. Então é adjudicação direta. É assim que, esta semana fina, a penúltima semana do mês de junho de 2024, o presidente da República realizou uma reunião técnica, onde, entre vários assuntos, aprovou-se o orçamento de 35 milhões de dólares norte-americanos para a construção de um muro de 45 quilômetros ao longo da linha férrea. O que isto significa? Significa que o presidente João Lourenço, há tempo, andou de comboio. Acho que não conhecia Luanda, não sabia o que é Luanda. Então, preferiu andar de comboio para ver. Infelizmente, não conhecia Luanda. Então, quando andou de comboio, constatou que, ao longo da linha férrea, tem pracinhas, tem pessoas que vendem frutas, vendem bijuterias, roupinhas, devido à pobreza. Vendem quiçangua, gelado de mucoa, para sobreviver. Todos nós estávamos expectantes que o presidente João Lourenço, ao constatar iniloco uma situação representativa de todo o país, que é a miséria, devia despertar-lhe a sensibilidade para criar oportunidades para minimizar o impacto da pobreza. Para que aquelas pessoas que vivem à custa de vender banana ao longo da linha férrea, vender bijuteria, gelado de mucoa, vender cigarros, vender frango frito, batata, para viver, o presidente devia pensar racionalmente na alternativa para que o angolano se sentisse verdadeiramente governado. Não, o presidente não pensou neste assunto. na sua indiferença natural, no seu cinismo frieza, entendeu que a melhor solução encontrada, ao invés de combater a pobreza, é combater os tais pobres, como construir um murro ao longo do caminho de ferro, que o cidadão que vende aí banana já não tem acesso e, portanto, não entra. Quer dizer, é a solução encontrada. Ao invés de resolver o problema, agrava. O que que significa? Gasta-se milhões e milhões para construir betão. Qual é o cimento que vão usar? Será que é cimento de ouro? Qual é a brita que vão usar? É brita de ouro. Qual é o ferro que vão usar o ferro de ouro? Porque 35 milhões significa que cada quilômetro de murro, fazendo cada um dos queridos seguidores, faça as suas, as vossas matemáticas, um único quilômetro vai custar acima de 3 milhões de dólares. milhares. Eu pergunto, esse murro vai trazer comida nas famílias? Esse murro vai trazer carteira nas escolas? Esse murro vai trazer medicamentos nos hospitais? Esse murro vai melhorar o salário da função pública? Esse murro vai trazer emprego?